Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem seu tempo debaixo dos céus Deus quem fez as promessas, é Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem seu tempo debaixo dos céus Deus quem fez as promessas, é Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito 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 Se Deus disser não, eu aceito